No século XIX, um homem dedicou sua vida para estudar e proteger a província de Mato Grosso, região da longíqua e conturbada fronteira oeste do Brasil. As coisas eram muito diferentes e é muito interessante ver isso no filme, esse momento histórico que nós tivemos, como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam, quais eram as pautas políticas na época do Barão de Melgaço. Esse é um personagem que todo mundo aqui em Mato Grosso já ouviu falar sobre o nome dele, mas poucos conhecem a história e a importância que essa pessoa teve para Mato Grosso. E essa vai ser uma grande oportunidade. E a gente espera que além de ser um entretenimento bacana, uma sessão gostosa, é um filme gostoso de se assistir, ele não é pesado, não é chato, mas também ele acaba sendo um pouco uma aula de história de Mato Grosso e do Brasil, num período talvez que não tenha, um período muito importante que talvez não tenha o destaque que merece. O que se deu no documentário, entrevista, a representação, quer dizer, a dramatização e o desenho. Então, nas horas mais difíceis, tudo desenhado, animado. De plataformas que estão sendo produzidas essencialmente em Mato Grosso e foi muito bom participar. E só sobrevive ao tempo uma personalidade que tenha consistência. Leverger é um caso desses. Leverger é um caso desse. 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 Leverger é um caso desse.